E aí E aí E aí E aí E aí Quando quando fica sozinha com o corpo, quando você está trabalando para artes reais, vamos lá. Você só coloca tudo isso. E aí, eu vou deixar aqui E aí, eu vou deixar aqui Mas ele vai ficar bem E aí eu vou deixar aqui E aí E aí Eu vou deixar aqui E aí E aí E aí deu eu não mas eu sei que isso tem que ser eu não sei que isso tem que ser ah ou não eu sei que isso aí Eu vou deixar aqui Eu vou deixar tudo aqui E eu vou deixar aqui Pra colar Eu vou deixar aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto